Olha, terminamos a carreira, terminei a carreira, tá vendo como ela está? Agora aqui, eu vou, nós usamos quatro cores, como eu falei, olha, um rosa mais forte, o branco azul e um rosa claro. E eu falei pra vocês que nós terminamos o trabalho aqui em cima exatamente como começamos aqui embaixo. Então, pra que isso aconteça, eu vou ter que fazer uma carreira, que é essa daqui, em rosa mais forte, e voltar no avesso já arrematando. Aqui que eu queria explicar uma coisinha pra vocês. Aqui, eu faria o triângulo novamente, né? Da direita, tem o que fazer. Eu tenho que aumentar um ponto e vim fazendo como eu expliquei. Tanto posso fazer com essa lã rosa mais clara, como eu fiz aqui com o branco, e trocar a minha linha aqui, como eu fiz com o azul. Eu não errei, eu gosto de trocar aqui, mas tem um outro jeito de trocar aqui no começo, e eu vou mostrar agora pra vocês. Pode fazer dos dois jeitos, eu não errei, eu fiz pra poder mostrar como pode ser mudada a cor no trabalho, tá vendo? Então, como eu vou fazer com o rosa mais forte, eu vou mudar a cor logo no início da carreira, como eu faço? Assim, olha. Agora aqui é diferente. Em vez de eu subir o triângulo com essa cor, fazer esse aqui que nem eu fiz no branco, e troquei aqui o rosa onde está o azul, como eu posso trocar aqui no começo da carreira? Dessa forma, segura a linha da mesma forma. Aí eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um aumento. No meia, sem tirar do trabalho. Não, aqui eu faço diferente, olha, eu posso fazer da seguinte forma. Desculpa, tá? Mas eu vou acabar atrapalhando vocês também. Aqui eu vou fazer assim, vou trocar a linha. Então, eu faço dois meias. Certo? Viro o trabalho. Diferente de como eu comecei. Agora eu faço dois tricôs. Venho aqui. Dou uma puxadinha, dou uma puxadinha. Corto a minha lã rosa. Tiro. Venho aqui no comecinho. Tá vendo? E dou um nozinho. Curtei muito curto, mas tudo bem. Certo? Troquei a minha linha. Agora eu dou início ao meu aumento. Então, eu venho aqui. Vou esconder esses dois fios já de uma vez aqui. Olha. Faço o meu aumento em meia, sem tirar da agulha. Venho e pego aqui por trás. Tenho dois pontinhos. Pego esse e já venho no meu bloquinho aqui, ó. E faço o meu mate simples. Volto em tricô. Três. Novamente, o aumento. Três. Tá vendo? Formando o triângulo. Volto. Três. Quatro. Tricôs. Novamente, o aumento. Por que que aqui eu troquei na ponta? Porque eu preciso terminar como eu iniciei aqui. E as outras carreiras de linha da cor que vocês forem fazer, também pode ser feito assim, como eu tô fazendo aqui agora. Tá? Ou da outra forma, como eu mostrei, trocando já aqui dentro. Tanto faz. Dos dois jeitos, tá certinho. Olha, já tenho cinco pontinhos. Cinco tricôs, olha. Lembra que quando eu atingia os seis pontos, eu já não aumentava mais aqui? Não é o caso agora. Tá vendo? Eu tenho cinco pontos e um ponto aqui, seis. Mas eu preciso de mais um aqui. Então, aqui eu não venho e tiro da agulha sem fazer. Eu vou fazer um aumento. Parece complicado, mas não é. Dois, olha. Dois, olha. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vocês vão falar, ah, você errou. Não, errei. Tá vendo? Olha, já formei o triângulo igual aqui embaixo. Olha. Venho aqui e vou levantar seis pontos. Não é aqui, ó. O primeiro ponto. É aqui, ó. Levanto seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Tá vendo? Como ele vai formando? Volto o meu trabalho. Faço seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, e o meu mate simples. Vou fazendo assim até terminar a carreira e volto com vocês já ensinando a arrematar o trabalho. Até já. Olha, terminei a carreira e vamos fazer esse triângulo aqui. Vamos levantar os seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Eu preciso fazer esse triângulo pra poder fazer o arremate. Então, como eu faço? Um, dois, três, quatro, cinco, e cinco. Viro, cinco meias. Dois, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Novamente. Os dois juntos. Três. Quatro. Viro. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, e cinco, e cinco, e cinco, e cinco, e cinco. Novamente. Dois. Viro. Dois meias. Viro. Fiquei com um ponto. Vocês se lembram que quando nós terminávamos o triângulo, nós iríamos levantar aqui, como eu tinha um ponto aqui, eu levantaria cinco pontos. Pra formar seis. Só que aqui, agora, como nós vamos arrematar o trabalho, eu invés, ao invés de eu levantar cinco pontos aqui, eu vou levantar seis pontos. Então, eu faço isso pra terminar o trabalho, pra encerrar o trabalho. Dois. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, aqui, eu tenho sete pontos. Eu tinha um, levantei seis. Nas carreiras anteriores, eu tinha um, e levantava cinco pra formar seis. Como estamos fechando o trabalho, nós levantamos um pontinho a mais. Aí, eu faço assim, olha. Viro o meu trabalho. E vou fazer sete pontos meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, presta atenção. Nós vamos pegar dois pontos juntos em tricô. Aí, eu faço. Um. Dois. Três. E quatro. O meu último ponto da carreira da minha, do meu triângulo, com o primeiro do meu bloquinho de seis. Eu pego junto. Então, eu vou pegar um ponto junto, dois pontos juntos no começo, e dois pontos juntos aqui pra fechar esse meu retângulo. Volto em meia. Novamente, dois pontos juntos em tricô. E vou pegar dois pontos juntos do meu último ponto da minha agulha direita, com o meu primeiro ponto da agulha esquerda. Pego dois juntos em tricô, novamente. Viro o trabalho. Novamente, dois juntos em tricô. E dois juntos em tricô. Lembrando que estou fechando o meu trabalho. Olha como ele vai ficando, tá vendo? O triângulo aqui do lado esquerdo e o retângulo aqui. Eu vou formar outro triângulo, que é o mesmo triângulo daqui da base. Vamos lá. Dois juntos. E tricô. E dois juntos aqui. Viro. Viro. Três. Três. Dois. Dois juntos. E dois juntos. E volto com vocês que a minha bateria tá acabando. Olha. Onde eu tinha parado. Os dois juntos de cá. Viro o meu trabalho. A bateria tá durando um pouco da máquina. Volto. Me sobraram três pontos. Um de cá e dois de cá. Então, o que eu faço? Vou pegar os três pontos juntos em tricô. Fiquei com um ponto. Vou levantar mais seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Cinco. E seis. Volto em meia. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha. Tá vendo que eu tô fechando o trabalho? Novamente. Dois juntos em tricô. Três. 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 E dois juntos em tricô. Volto. E vai fazendo isso até o final do trabalho. Dois tricôs no início. E dois tricôs juntos aqui, olha. Fechando o nosso bloquinho. Se fosse pra continuar, nós levantaríamos só cinco e iríamos fazendo as mudanças de cores, né? Pra entrelaçando o ponto. Volto em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois juntos em tricô. Dois juntos aqui. Dois juntos.